E aí pessoal, tudo bem? Vídeozinho rápido aqui pra gente falar sobre a checklist de setembro da editora Panini. Pelo menos 10 títulos que me chamaram a atenção. A checklist é bem vasta, mas a gente vai se concentrar nesses 10 títulos e no finalzinho do vídeo faço uma explanação geral. Se você não é inscrito nesse canal, toca aí no botão de se inscrever, clica no sininho pra receber as notificações e ficar por dentro das nossas atualizações. Indo direto a checklist, a gente começa com Bellic, a reinterpretação do clássico A Bela e a Fera. Esse mangá tá pelo valor de R$ 39,90, num formato 15x21, com papel pólen, capa cartão com orelhas. Ele contém 184 páginas e fica completo em apenas um volume. Quem é fã de Naruto, já assistiu toda a saga, os mais de 700 episódios, sabe da importância que tem o Itat dentro de toda a história, dentro de todo o contexto. E aqui tá chegando esse livro, que é a verdadeira história de Itat. Uma luz resplandecente. O valor desse livro tá por R$ 39,90 e ele vem num formatinho ali 15x21, capa cartão com orelhas, um papel pólen, tem 138 páginas e fica completo em um único volume. Vale muito a pena você dar uma olhada nesse título. Outra belezinha que tá chegando por aqui é Sandland. Nos anos 2000, a editora Conrad lançou esse one-shot e é bem bacana, mostrando que o mestre Akira Toriyama não sabe fazer só histórias de quebra-quebra, de quebra-pau desnecessário, produzindo também histórias magníficas. E Sandland chega aqui no Brasil pelo valor de R$ 33,90, num formato 13x20, papel off-white, contém 16, 216 páginas e fica completinho em um único volume. Quem acompanha todas as histórias de Shingeki no Kyojin ou Ataque dos Titãs, Ataque on Titan, tem que ficar de olho em Lost Girls Vol. 1. Ele tá chegando agora no Brasil pelo valor de R$ 34,90, tem uma periodicidade bimestral, vem no formatinho 13x20, papel off-white, contém 194 páginas e fica completo em dois volumes. É fã de Ataque dos Titãs? Dá uma olhadinha nessa obra. Com o hype do retorno de Bleach em versão animada, eu também tô aproveitando o hype pra adquirir toda a obra em mangá e dessa vez aqui no Brasil numa versão remix. Essa obra tá sendo lançada com uma periodicidade mensal, ele tá num formato 13x20, papel off-white, capa cartonada com orelhas e vem com 416 páginas, mas isso pode variar de arco para arco. Essa obra ficará completa aqui no Brasil em 26 volumes gigantescos, bastante páginas e é a oportunidade única pra você adquirir tudo. Bleach Remix também tá no checklist agora de setembro com o volume 3. Se você é uma daquelas pessoas que gosta de mangás bem diferentes, tem aqui Roster Fighter, o galo lutador. Essa obra é bem legal e mostra as aventuras desse galo, que é guerreiro, um galo imponente, e chega aqui no Brasil já no volume 3, por R$ 33,90, num formato 13x20, papel off-white, tem 200 páginas. Ele atualmente tá no volume 4, aqui no Brasil sendo lançado agora o volume 3, e a obra ainda encontra-se em andamento no Japão. Depois de muito atraso e de muitos problemas com a gráfica, eis que o One Piece tá chegando o volume 5 agora no checklist de setembro. Tá pelo valorzinho de R$ 84,90, muito embora você possa pegar vários descontos aí na Amazon ou em outras livrarias, com cupom de desconto você pode pegar por um preço bem menor que esse. E ele tá no formatinho 13x20, papel offset, capa cartonada com orelhas. É um mangá que tem mais de 500 páginas, esse em questão tem 590. Atualmente, se forem montar todos os volumes, dá cerca de 34 volumes, contando com os que estão, sem contar com os que estão ainda em andamento. Atualmente ele tá no volume 102, vai ser lançado sempre 3, e aqui no Brasil tá sendo lançado agora o volume 5 do One Piece 3 em 1. Vale a pena demais você dar uma conferida aí nessa obra. O One Piece tem uma história boa, um bom enredo, tem ação, aventura, comédia, tudo na dose certa. Um dos mangás mais bizarros de todos os tempos tá perto de ter o seu quarto arco finalizado aqui no Brasil. Diamond is Unbreakable tá chegando pelo valor de 39,90 e esse mangá tem uma periodicidade bimestral. O formato é de 13x20, papel offset, capa cartonada com orelhas e tem cerca de 320 páginas. Esse quarto arco ficará completo aqui em 12 volumes. Finalmente a tão espetacular saga de Frieza chega no seu momento final com o volume 22 da edição definitiva de Dragon Ball. Ele tá com preço de 69,90, é uma edição bimestral, formato 14x21, papel colchê fosco, capa dura, contém 240 páginas. E essa edição definitiva de Dragon Ball ficará completa aqui no Brasil em 34 volumes. Se você gosta da obra principal de Akira Toriyama, não pode perder esses volumes. O 22 tá chegando agora em setembro. E pra finalizar essa primeira parte do nosso checklist, a gente vai falar de Demon's Leia Oficial Fanbook Vol. 2. Essa obra do Demon's Leia, o Kimetsu no Yaiba, fez muito sucesso nos últimos meses, melhor dizendo. E tá chegando esse fanbook bem bacana aqui no Brasil. E ele tá no formato 13x20, papel off-white, tem 240 páginas e ficará completo em dois volumes. Não perde porque tá chegando essa maravilha agora em setembro pela editora Panini.